Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, nós voltamos com Ghost of Tsushima na sua expansão de história à ilha de Iki. Em primeiro lugar, agradecendo a Playstation por ter nos enviado o código e assim a gente conseguisse fazer esse conteúdo. E o WhatsApp fica quietinho aqui e pronto, né? Então, muito obrigado, muito obrigado, Playstation, por confiar no nosso trabalho e nos ceder o código para a produção, para poder trabalhar. Meu, obrigado mesmo. Galera, então é o seguinte, quem não viu o primeiro vídeo, vou deixar o cardzinho passando aqui em cima, vai lá, dá uma espiada. Aqui está muito legal, está muito legal essa expansão, é história cativante. Não vejo a hora de ver o que vai acontecer aqui e depois você vem para cá. Se você já viu o primeiro, não tem problema, só alegria. Já deixa o like aqui e vem comigo, mano. Como sempre, vocês sabem, eu vou tirar a câmera. Os vídeos de sério eu tiro a câmera, tá, pessoal? Para que vocês tenham a maior imersão possível, tá? Então, deixa eu só arrumar minhas coisas aqui, bonitinho do jeito que tem que ser. E a gente já vai começar, mano. Já vai continuar, na verdade, né? Espera aí. Pronto. Tudo certinho. Já está gravando e vamos lá. Vamos dar uma olhada agora, a missão que a gente tem que ir é essa daqui, ó. Relâmpago na tempestade. Bora lá. Agora que afundamos o navio de guerra mongol que ameaçava o litoral de Iki, preciso falar com Funê sobre o próximo passo na luta contra a tribo. Então, vamos. Bom trabalho, Jin. Não acredito que vou dizer isto, mas... Bom trabalho com o navio de guerra. Foi um agradecimento? Não exagere. Finalmente, meus navios podem deixar a Bahia. Vou entender se você quiser pegar um barco e voltar para Tsushima. em poucos dias, todos em Iki serão vítimas do remédio da águia ou se unirão ao exército dela. E se Iki cair, meu lar é o próximo. Com certeza. Ela partiu do Forte Sakai horas atrás. Meus batedores viram a tropa principal ir junto. Deve estar planejando algo. Onde ela está agora? Não sei. Ela está cobrindo bem os rastros. Mas deixou a fortaleza exposta. Agora que a tropa principal saiu e há pouca defesa por lá, temos a nossa chance de retomar o Forte Sakai. Mesmo com menos guardas, não será uma invasão fácil. O lugar é um campo de prisioneiros. Eles estão sendo torturados e forçados a tomar o veneno da bruxa até jurarem lealdade à águia. Eu sei. Escapei de lá uma vez. Alguns de meus melhores homens estão presos lá dentro. Libete-os. E eles poderão ajudar a liberar o Forte. Então, finalmente, terei forças para lutar com a águia. Diga a seus homens para reforçar as defesas do refúgio. Se formos bem-sucedidos, a águia ficará furiosa. Eu espero que sim. Tá, vai até o Forte Sakai. Eu acho que... Ixi, não tem... Aqui, ó. Beleza, atalho. Bora. E olha o loading. Mano, é muito rápido esse loading, velho. É muito gostoso. Estamos naça juntos. Vamos, Kazé. Vamos, Kazé. Mano, então agora a gente vai atacar o Forte mesmo, pelo jeito. Galera, lembrando que nós estamos jogando no Playstation 5. 4K, 60 frames. Então, se você tiver uma TV... Mano, na boa. Vai assistir na TV, cara. Sério mesmo. Já pega aí o celular, já aparelha na TV. Ou já abre o aplicativo do YouTube na TV. E assiste por lá na melhor qualidade possível, mano. Pega uma pipoca, porque o vídeo é longo, né? Gostoso, mano. Essas séries, assim, é bem da hora. Eu me lembro que... Quando eu... Eu assistia muito. Antes de ter... Antes de trabalhar, né? No YouTube e tal. Eu assistia muito. Hoje eu quase não tenho tempo. Mas ainda assim, uma hora ou outra... Eu vou nos canais dos amigos. Pego uma pipoquinha. Sento no sofá. Assisto os jogos. Que muitas das vezes eu não vou jogar e tal. É muito legal, mano. Então vai lá. Se acomoda. Tá. Vamos ver aqui. Liberte os prisioneiros do lado de fora. Ixi, mano. Quem que me viu? Ah, ali, ó. Já vamos assim, já. Já vamos chegar assim, já. E aonde eles estão, mano? Vamos pegar as coisinhas. Beleza. 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 Liberte os prisioneiros, mano. Onde eles estão, velho? Bom, desse lado não tem prisioneiro. Pelo menos eu não vi. Há menos. Só que é muito arriscado, velho. Nossa, é muito arriscado. Ah, tá ali, ó. Aquela galera ali é prisioneiro. Com certeza. Puta merda. Ah, cara. Eu acho que é isso. Eu tenho que lutar. É isso mesmo. É isso mesmo. É. Não tenta chamar a galera aí, não. Puta. Ah, tá. Ele vai entrar, será? Não, não vai. Então tá de boa. Deixa eu ver o que eu tenho. Tá. Mas eu acho que isso aqui não vai ser o suficiente. Foi. Mais fácil do que eu pensava, né? Isso é verdade? Estou livre? Tá livre, meu amigo. Estão com o Funê? Estávamos. Até a águia nos capturar. Quem é você? Algum tipo de samurai? Um amigo. Sua chefe me enviou pra libertar vocês. E retomar o forte Sakai. A águia partiu. Mas deixou seu comandante no poder. Kumbish está torturando os prisioneiros. Nos destruindo antes de nos forçar a beber o veneno da águia. Então ele não sairá vivo deste forte. Vá, avise a Funê. Eu posso lutar. Eu vou lutar. Acha uma arma e junte-se a mim. Boa. Boa, mano. Oh, olha. Tem a sua morte e sirva a todos vocês. Você não pode salvar o seu pai. Por que acha que pode salvar o forte dele? Não deu vidos. Vamos expulsar os mongors daqui. Abram as celas! Liberte os prisioneiros! Abraço! Foi! Foi! Mano, é muito louco esse lance das musiquinhas deles, né, mano? Foi! Receba! Sai, galera! Sai, galera! Sai, galera! Acha uma arma e junte-se a mim! Ai, que delícia! Meu Deus! Beleza, galera! Foi! Foi! Boa! A variação da música que da hora. É a mesma música do jogo básico, só que numa variação diferente, mano, que da hora. Boa! Vamos, amigão! Olha a galera vindo, mano, boa! Pelo portão, expulsem os invasores! Combatam eles! Em frente! É agora! Lutem pela liberdade! Muriki! Abusem! Sem piedade! Bora! Sim! Boa! Continuem! Vinguem os mortos! Não podemos falhar! Vinguem os mortos! Muito bom! Caramba, mano! Sai, 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 sai! Fica quieto aí, ó! Correu? Não! Deixar comigo então, meu amigo. Vambora! Foi aqui que eu fiquei, né? Ah, não, jogo! Não atrapalha, não! Você deixou seu pai morrer! Não! Não! Caramba, mano! Mano, olha a sonzeira, velho! Mano, olha a sonzeira, velho! Boa! Boa! Lembra quando seu pai puniu bandidos amarrando-os esfomeados a árvores, batendo em suas costelas com a Nagnata? Não é tão diferente disso. Eita, pega! Não é mesmo, né? A águia sabia que você voltaria, Samurai. Você tomou a bebida sagrada dela. Uma dádiva oferecida a guerreiros e príncipes dignos de se tornar um de seus xamãs. É isso que ela quer? Me tornar um xamã? Sua transformação já começou. Você pode aceitar a dádiva, se tornar um de seus xamãs e aprender a se elevar no eterno céu azul. Ou eu vou destruí-lo em nome da águia. A dádiva dela é uma maldição. Nunca me encorvarei a ela. Boa! Duelo. Show! Da hora a máscara do maluco ali, hein? Vou enforcá-lo como os aldeões. Vai receber a fúria, moleque. Acha que é bom? Você acha que é bom? Receba! Ó! Ô, delícia! Ó, mano, ele fica mudando de estratégia, cara. Então vem. Vem cá, granão. Ó! Ó! Uh! Delícia! Toma! Onde está a sua gratidão? A única coisa que você merece é a morte. Uh! Cair nessa, mano. Uh! Que delícia! E aí, mano? Vai ficar nessa? Toma! Uh! Tá apanhando, hein, mano? Muda a estratégia aí, fião. É! Ai, gostoso, mano. Uh! Você desperdiça o tom da águia! Você desperdiça o ar que respira! Haha! Jin é zica! Ah, não acredito que morri no final! Ah, mano! Não acredito! Me empolguei! Vou enforcá-lo como os aldeões! Ah, é bom na defesa, hein, garoto? Vai, vai apanhar! Um tom desperdiçado! Não, cara! Você podia ter servido a arca! Jamais serei um de seus chamados! Na espada, o cara é bom, mano! Na espada, o cara é rápido! Tomei! Na espada, o cara é rápido! Vou enforcá-lo como os aldeões! Um dom desperdiçado! Vem, não! Você podia ter servido a águia! Jamais serei um de seus chamados! Caramba, mano! Onde está a sua gratidão? A única coisa que você merece é a morte! Receba! Uh! Uh! Gostoso! E aí, meu amigão! E aí, meu amigão! Você desperdiça o ar que respira! Sucumbiu! Uh! Que gostoso, velho! Covarde! Matei todos! Cortem as cabeças! Volta aqui, safado! Volta aqui! Ei! Pare! Você desperdiça o dom da águia! Mano, é dom da águia, cara! Cola aí! Olha que sem vergonha! Suas visões vão piorar! E o levarão à loucura e à morte! Se você tivesse aceitado a dádiva da águia! Sucumba! Sucumba! Pronto, velho! O forte é nosso de novo! Boa! Boa, boa, boa! Boa! Kumbishi matou alguns dos meus melhores amigos! Que bom que o covarde teve o que merecia! Mesmo que um samurai tenha precisado fazer isso! Ele caiu porque trabalhamos juntos! Mas a águia... Ela sabia que eu viria! Foi por isso que deixou o forte Sakai desprotegido... Para que eu mordesse a isca... E Kumbishi entregasse sua mensagem! Agora, aquele maldito morreu! E ela perdeu o forte! Graças a você, podemos finalmente revidar! Junte todos que puderem lutar e avise Funê! Os outros podem se abrigar aqui! Com alguns reparos, o forte Sakai resistirá aos mongóis! Bem pensado! Mas antes de ir... Leve estes alforjes! Imagino que um samurai possa fazer bom uso deles! Com certeza! Obrigado! Vá em segurança! Vejo você no refúgio de Funê! Boa! Alforjes dobram a quantidade de munição que você pode apanhar! Ao montar no cavalo, seus alforjes receberão munição adicional! Legal, mano! E olha aí! Conseguimos o terror tribal, mano! Olha que louco! Deixa eu até tirar uma fotinha disso aqui que eu vou usar depois! Vamos dar uma olhada! Ó! Caramba, mano! Que lindo! Nossa, mano! Muito bonito! Muito bonito! Caramba! Gostei, mano! Na moral, achei muito bonito! Retirar munição, olha lá! Olha que louco! Irado, irado! Esse é o meu casê! Tá, mas e aí, mano? Essa luta quase acabou! E agora? Opa! Opa! Voltou! Aqui, ó! Massacre na vila Kidafuri! Bora! Bora, moleque! Vamos! Galera, é o seguinte! Vamos lá! Deixa eu explicar pra vocês! Até onde eu sei, nós estamos agora na reta final pra terminar a DLC! Então, eu já falo pra vocês! Spoiler a partir daqui! Spoiler de final de história, provavelmente! Então, caso vocês não queiram assistir, por favor, parem agora, joguem, depois vocês voltam pra cá! Se vocês não se importam com isso, vamos junto, vamos embora! E só alegria é por conta e risco, tá bom? Então, vamos! Deixa eu ver o que falar na missão, mano! Nem vi! Ajudei os corsários a vencer uma batalha no mar e a reconquistar o forte Sakai! Preciso falar com o Funê sobre o próximo passo na luta contra a águia! Vamos! E aí, dona Onça! E aí, dona Onça! Você se superou desta vez! Meus homens voltaram a salvo e o forte Sakai está em nossas mãos! Finalmente temos uma chance contra a águia! Tem notícias do paradeiro dela? Ainda não, mas fiquei sabendo de algo! Enquanto vocês estavam ocupados, meus batedores descobriram as ordens da águia aos xamãs! Parece que ela quer capturar um samurai! Ela mencionou o nome dele? Não, mas acho que sabemos quem ela está caçando! O que eu quero saber é, por que ela quer capturar você ainda vivo? Caramba! Caramba! A águia me capturou assim que cheguei! Eu escapei! Mas vai ver, ela quer acabar com aquilo que começou! O que está escondendo de mim, samurai? Putz! Ei, Jin! Estávamos procurando a águia! Perdemos ela, mas achamos uma de suas patrulhas! Seguimos o rastro deles até chegarmos aqui! Os penhascos estão repletos de mongóis! Tivemos que nos esgueirar para não sermos vistos! A águia sabe que estamos próximos! Ela vai nos achar! Ela está retaliando! É a vingança pelo navio de Kher! E pela morte do Lakayotela, Kumbish! Nós podemos fugir para o navio! Se abandonarem sua casa agora, perderão para sempre! Você prefere morrer aqui? Podemos atraí-los para longe do abrigo, para lutarmos em terra! Estão em maior número! Os samurais também estavam! Vocês conhecem melhor o terreno! Que tal uma emboscada? Um lugar que nos deixe em vantagem? Vila Kidafuri! Temos um plano? Reúna todo mundo, Tenzo! Temos que ir agora! Mandei batedores na frente! Eles vão atrair as forças da águia para a vila Kidafuri! Tenho gente preparando uma emboscada! E quantas pessoas que vivem lá? Está abandonada! Desde que o carnesseiro de Ikia a destruiu! Seu pai sujeitou toda a vila à força da sua espada! E você não fez nada para impedi-lo! A torre de vigia! Nós teremos uma boa visão lá de cima! Nossos batedores atraíramos uma voz para cá! Mas não temos como saber exatamente de onde eles virão! Mande as pessoas para os lugares mais prováveis! Alguns de nós podem esperar a cavalo! E responder à demanda! Como se apagássemos um incêndio! Precisamos cobrir muito o terreno! Onde devemos posicionar os homens? Entre as vítimas inocentes do seu pai! Eita, mano! A linha de árvores! Coloque gente lá para vigiar! Se virem alguma coisa, poderão sinalizar com aqueles fogos que pegamos no navio! Ah! Lance-os assim que seu pessoal vir os invasores! Então, cavalgaremos para lá! Hum! Esconda as pessoas naquelas casas de celeiros! Onde as vítimas do seu pai se esconderam! Apavoradas e chorando! E se os mongóis não se aproximarem? Precisa os cavalheiros para atacar os flancos! E forçar uma aproximação! Cara, o que essa mulher está fazendo com a cabeça do Jim, cara? Meu Deus! O que você faria lá? Assim que os aldeões viram os homens do seu pai se aproximando, eles souberam que estavam perdidos! Foi para onde eles recuaram! Quê? Quem recuou? É para onde podemos recuar! Se tivermos problemas! Vamos reforçá-la com tudo que conseguirmos juntar! Deixem todos apostos! Vamos esperar por enquanto! Eles não fazem ideia do horror que seu pai causou aqui! O horror que você não evitou! Meu Deus! Cavalguem até seus postos! Sinalizem quando virem os invasores! Você disse foi para onde eles recuaram! Você estava aqui? Quando seu pai massacrou a vila... Não foi um massacre! Homens armados trucidando uma vila indefesa não é um massacre? Uma vila que escondia guerreiros armados! E suas famílias? O povo que vivia aqui emboscou nossas patrulhas, mutilou e matou com armadilhas nossos guerreiros, cortou a garganta deles enquanto eles dormiam! O que você esperava? Vocês vieram nos matar! Um amigo meu cresceu nesta vila. Depois que os samurais se foram, eu achei o corpo dele. Mas levei uma semana para achar a cabeça com toda aquela lama. Caraca! Eu senti muito, 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 tenso. Sentiu muito? Você faz ideia do que é encontrar seu amigo assim? Você sabe quantas vidas seu pai destruiu? Muitas. Se eu pudesse mudar isso, mudaria. Mas não mudou! Outros tiveram que pôr fim a crueldade dele. Eu o vi morrer. Eu podia tê-lo salvado. Mas não salvei. Por que não? Eles estão aqui. Vamos para os cavalos. Estão vindo. Se preparem. Eles estão atacando! Ah, que legal! Show! Manda para o cavalo. Nossa, animal esse lance do Alforge. Vamos fazer. Se os mongóis nos vencerem, voltamos para cá. Um grupo vai ficar e reforçar essas defesas. Você está lutando ao lado dos assassinos do seu pai. O que ele diria? Cala a boca, mulher. Nossa, velho. Eu quero arrebentar essa mulher, mano. Velho, a desgramenta. Acabe com eles, garoto. Vamos lá, meninão. Uh, que delícia. Toma! Quem mais? Quem mais? KZ é bruto, rapaz. Está achando que é o quê? É, coitado. É, coitado. É, coitado. Mais mongóis a caminho. Deixa eu vir, meu amigo. Vamos dar mais tempo ao nosso pessoal. Atacar! Deixa eu vir que eu vou botar todos eles para correr. Tipo assim. Aê! Foi. Oh, foi seco. Foi. Vamos embora. Foi. Pobre homem. Pobre homem. Pobre homem. Enfim, acabou. Presas fáceis. Certo, Jean. Um bom começo. Fogos! Mais mongões a caminho! Montem! Vamos lá! Bora! É como nos velhos tempos Ela está curtindo Lembrando de como eles trucidaram os samurais Rápido Vamos preparar uma recepção aos mongóis Alguns barris de pólvora naquelas carroças Você andou ocupado, hein? Aí, vai ele Virem nos barris Deixa vir Ah, sério? Já era Caramba, cara Foi Tenso, tenso, tenso Preciso de ajuda Tomei, mano Caramba Me derrubaram Aqui Agora Vamos preparar uma recepção aos mongóis Alguns barris de pólvora naquelas carroças Você andou ocupado, hein? Vamos de novo Aí, vem ele Viremos barris Obrigada Veja É Tchau! Sai mano, sai! Tá cantando aí, desgraceira! Oh caramba, mano, vou morrer de novo! Foi! Boa! Bora que o negócio tá doido! Está se sentindo bem? Sim, continuem! Vuné, você acha que as defesas no recuo estão prontas? Precisamos de mais tempo! Vamos conter os invasores o máximo que der! Esperem! Os fogos pararam! Está tudo quieto! Tínhamos guardas a postos aqui, cadê eles? Pode ser uma emboscada, vamos olhar mais de perto! Eles capturaram os guardas! Esperem, vou entrar de mansinho e surpreendê-los! Ok! 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 Deixa eu ver... Vou mandar uma dessa aqui, vai! Isso aí, mano! Meta um louco aí! Cara, isso me lembra muito Black Flag, velho! Boa! Boa! Bom trabalho. Desarmarrem os zonas. Boa. Logo vai estar livre. Opa! Vai puxar comigo. Aqui o atropelamento é certo. Vambora! Não era só dar a volta, pessoal? Ganhamos tempo para os seus homens. Defesas preparadas. Detenham os invasores aqui. Vamos! Uma só, mano. Boa! 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 Ah, não! Puta, por conta de um... Nossa, não acredito, mano. Morre, desgraça. E aí, mano? Uh, gostoso. Quem mais? Acabou? Não te busco. Mano, que delícia, velho. Toma! Não tem mais nada, beleza. Abraço! Eles estão recuando! Vão atrás deles! Bora! Mano, que da hora, velho. Atrás deles! Matem todos! Que sua morte sirva a todos os seres. Opa! 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 Você está delirando. É o veneno da águia. Recite a oração antes que eu tire sua vida. Faça isso. Aqui nesse solo sujo de sangue, onde seu pai tirou centenas de vidas. Ele queria salvar vidas. Você sabia quem eu era? O que fez com meu pai? Você mentiu pra mim? Você mentiu pra si mesmo. Seu pai era meu inimigo, não você. Caramba, cara! Como você pode derrotar Kazumasa Sakai? Não sei. Sorte! Ele matou dezenas de nós antes de ser derrubado. Quebrou a perna, acho. Eu só terminei o serviço. Mano! Vamos logo com isso, samurai! Ainda não. Caramba, velho. Você nos atraiu até emboscado no desfiladeiro Senjô para matar meu pai. É assim que vamos matar a águia. Só nós dois não vai bastar. Fale com Funê. Depois vá aos desfiladeiros. Não podemos mais esconder quem você é. Mas se eu contar para Funê... Conte. Diga que sou Jin Sakai. Ela sabe que luto por Hiki. Minhas ações provam isso. Diga a ela que não sou meu pai. Se fosse... Você estaria morto. Caraca, mano! Que brabo! Meu Deus, cara! Que fita, velho! Nossa! Da hora! Da hora! Da hora! A benção da morte... O que é isso? Tinta... Ah, é a que a gente vai fazer agora. Tá. Eu fiquei furioso quando descobri que Tenzo havia matado meu pai, mas também tive uma ideia. Os corsários e eu podemos atrair a águia para uma emboscada no desfiladeiro Senjô, como a que tirou a vida do meu pai. Funê e Tenzo vão me encontrar para discutirmos os detalhes e juntos vamos, enfim, acabar com o reinado de terror da águia na ilha de Hiki. Caraca, mano! Mano, que brabo, velho! Ó, vamos pegar aqui já. Ué, desativado por quê? Todas as tintas da armadura Sakai foram desbloqueadas? Deixa eu ver. Ué! Ah, não, peraí. Sakai. Sakai, Kalil. Ué, é essa, mano? Tá. Vamos! Cara, que clímax, velho. Clímax, né? Que fala. Que louco, mano. Achei que não fosse aparecer. Achei que você também não. Funê, imagino que Tenzo contou quem eu sou. Ele contou ao Sakai. E se não fosse esta guerra, vocês estariam com a boca cheia de formiga. Não vamos durar nem um dia se ficarmos nos ameaçando. Primeiro, detemos a águia. Depois, resolvemos isso. Combinado. Eu vim ouvir seu plano, Sakai. Como um bando de corsários pode derrotar um exército de mongóis? Da mesma forma que derrotaram os samurais 15 anos atrás. Vocês atraíram meu pai para o desfiladeiro Senjo, o mataram e forçaram o clã Sakai a recuar. Podemos fazer o mesmo a tribo da águia? Como chamamos a atenção dela? Ela quer me caçar. Se eu a provocar, ela me perseguirá até o desfiladeiro Senjo. Ficaremos de Tokai esperando para atacar e mandá-los para o inferno. Pode funcionar. Vamos ter que achar a águia primeiro. Ela não para. Está sempre atrás de vítimas para envenenar. Tenho batedores vasculhando a ilha. Eles vão encontrá-la. Quando conseguirem, atrairei a atenção dela. Sozinho você não vai. Cedo ou tarde, a águia encontrará nosso refúgio e tocará fogo nele. Se essa for nossa melhor chance de detê-la, vou fazer com que ela morda a isca. Combinado, então. Tenzo cuide dos batedores. Vou preparar a emboscada. Vou acampar aqui até estarmos prontos. Temos só uma chance para derrubar a águia. Não a desperdice. A benção da morte. Batedores avistaram a tropa da águia. A funê está a postos. Os desfiladeiros estão cheios de corsários. Só temos que atrair os mongóis para eles. Beleza. Vamos lá, então. Cara, que fita, mano. Esse maluco que matou o pai do Jin, velho. Cara, eu não sei se eu aguentaria, hein. Se bem que o cara está mostrando o outro lado da moeda para ele faz tempo, né? Vocês estão de olho na tropa da águia. Quando atacarmos, atrairei a atenção dela. Você disse que ela está atrás de você. O que ela quer com um samurai envenenado? Ela quer me tornar um de seus xamãs. O quê? Um dos seguidores dela no Forte Sakai disse que ela quer me recrutar. Mas ela forçou você a tomar o veneno? O remédio sagrado é venenoso para a maioria. Mas os xamãs dela o usam como rito de passagem. Ainda está tendo visões? Sim, e estão ficando piores. Eu avisei que isto só traria loucura e morte. Benzo, aqui! Os mongóis estão vasculhando a ilha. A procura do samurai. A águia está com eles? Ela parou e deixou algumas de suas águias voarem. Não fomos avistados. Vamos ver melhor. Tá, eu faço tudo sozinho. Deixa com o velho maquiagem. Procurem pelo elmo da águia. Não deve ser difícil de achar. Tá. Bora! E aí? Caramba, mano. Nossa, velho. É mentira, ele tá tendo visões. Mano, situação, velho. Caramba, mano. Morri, velho. Caramba, eu não vou ter como salvar ele, cara. Tem como. Caramba, eu não vou ter como salvar ele. Caramba, eu não vou ter como salvar ele. Caramba, eu não vou ter como salvar ele. Boa Espera aí, Tenzo Tem uma folhinha aqui que eu tenho que pegar Só caliu mesmo É lá mesmo O pai foi morto Temos que voltar até Fune Eu subestimei a águia Será que você não queria virar a Jin? Será que você não queria virar um xamã dela? Resolveu nos entregar a sua nova mestra? Não sou um traidor Quando fui capturado Envenenado Achei que a águia fosse outra pessoa E contei sobre o meu pai Sobre como você nos emboscou no desfiladeiro Senjo Então ela sabia que seu pai morreu ali Depois descobriu que você se juntou a nós Ouviu que estávamos planejando alguma coisa grande Ela está um passo à frente Mas ainda podemos vencer, Tenzo E vamos E vamos Pior que tem que derrotar os caras Caraca, mano Caraca, mano Desgraceira Pronto Sofra Tome Vem cá, grandão Receba essa Receba essa Boa Os malditos apareceram do nada O que aconteceu? Explicamos depois Você viu a águia? Ela liderou o ataque Matou metade dos meus homens Precisamos recuar até o refúgio Não teremos uma segunda chance Temos que derrotar a águia Agora Você é tão teimoso quanto a minha tripulação Então vamos Olson Estamos caçando a águia Para o desfiladeiro Tarde demais A batalha está perdida Você falhou Como falhou com seu pai Lembra como você o deixou morrer? Com a batalha está ganhando Ó Você é por trás Sua mente se perdeu. Como sabe mesmo se a batalha é real? Ah, Jin. Tudo bem aí? Estou bem. Caramba, mano. Esse veneno dela é muito do bravo, tá ligado? Meu Deus, cara. Olha ela ali. É, não ela não, né? A águia. Ela está aqui desta vez? Lembra-se do grande Kazumasa? Quebrado, sangrando, enquanto você premia feito um bezerro. Jin! Tudo bem? Não era ela mesmo, não. Lord Sakai, você voltou pra mim. A águia. Ela está aqui desta vez? Lembra-se do grande Kazumasa? Quebrado, sangrando, enquanto você premia feito um bezerro. Eu era uma criança? Um samurai. Não um fazendeiro. Mas quando seu pai precisou, você se escondiu feito um povarde. Sim, continue lutando. Sim, continue lutando. Vem cá, mano. Vem cá, mano. Aê! Opa, aí Abraço Bom trabalho, continuem caçando a águia Como você está indo aí? Antes só ouvi a voz dela Agora posso vê-la, sentir sua presença Talvez se estar aqui deixe as visões mais intensas Ih, não, mano, é pra... Ai, não! Não, puta, que burro, velho Meu Deus Vambora Como você está indo aí? Antes só ouvi a voz dela Agora posso vê-la, sentir sua presença Talvez estar aqui deixe as visões mais intensas Olha, mano Não está cansado, Lord Sakar Vem, eu lhe trarei paz E eu lhe trarei o frio do aço Jim, aguente firme Lembra de seu pavor? Os gritos agonizantes do seu pai ecoaram pelo desfiladeiro Deixe-me acabar com a sua dor Vou mandar você pro inferno Vem cá, mano Vem, eu lhe trarei Vem, eu lhe trarei Chape, hein? Aê! Foi. Mano, ela vai estar exatamente onde o pai dele morreu. Onde meu pai foi morto. Não vou apostar tudo no seu palpite, samurai. Você vai para o leste. Tenzo e eu cobrimos outro caminho. Não. Eu vou com o Jin. Ele precisa de mim. Boa sorte. Para vocês dois. Cara, que situação, hein, mano? Sendo ajudado pelo cara que matou o pai, mano. Eu encontrei no cerne da sua dor. Deixe-me curá-lo. Droga, preciso de silêncio. Jin, você precisa voltar. Tarde demais agora. Foi aqui. Onde você matou o meu pai? O remédio sagrado trouxe você até aqui. Sabe por quê? Para acabar com seu reinado de terror. Não. Para ser curado. Durante anos você escondeu sua dor. O remédio sagrado lhe deixa ver isso. Contra a minha vontade. Seu remédio é uma arma. Não se renda à escuridão, Jin. Deixe seu espírito se elevar ao eterno céu azul. Não me elevo sobre meu povo. Eu sirvo a eles. Mesmo aqueles que mataram seu pai? Sim, mesmo a eles. Que desperdício. Cuide dos outros, Tenzo. Eu cuido da águia. É agora, moleque. Agora é para valer. Você não pode me derrotar. É, percebi. Caraca, mano. É braba. Meu Deus. Usa o bagulho, Kalil. Estou apertando R1 e L1. Vai, mano. Vai, cara. Usa. Você morrerá aqui como um povade. Cara, é braba. Cara, que da hora. Vem. Vem. Caramba, mano. É muito forte, cara. Os golpes são muito rápidos. Pô, isso é legal pra caramba. Isso é legal pra caramba. Sai daqui, chulé. Posso. Você morrerá aqui. Seus ali. Não. Que isso, mulher. É um inimigo que você compreende. Meu Deus. Como é que eu vou matar essa mulher, mano? Como é que eu vou matar essa mulher, mano? É um inimigo que você compreende. Caramba. É um inimigo que você compreende. Caramba. O nome Sakai será esquecido. Braba. Braba, 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 braba. Não, 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 não. E implore por sua vida, que venha em seu pai. Cotron é um inimigo que você contraiu. Tô louco, por que que... Por que que esse golpe... Eu tenho que usar um parry muito rápido, velho. Não vai, não... Nossa, galera, eu tô até vendo. Aqui nós vamos ficar uns três dias. Tomei. Você não pode me derrotar. Seus aliados ridículos o deixaram cego. Cotron é um inimigo que você compreende. O nome Sakai será esquecido. Cala, mano. Isso que não dá. Opa, caramba. Caramba, mulher. Enfrente o julgamento de seus ancestrais, Lord Sakai. Eita, pega. O que que houve? Não. Não. Eu... Jin. Minha shouja. Devemos ter morrido aqui juntos. Feito guerreiros. Sinto tê-lo decepcionado, pai. Não a mim. Nosso clã. O nome Sakai foi manchado. O povo daqui nos acusa de coisas terríveis. Às vezes... O necessário... Também é terrível. Não foi fácil fazer... O que eu fiz aqui. Mas foi preciso. O senhor cumpriu seu dever no campo de batalha. Não em casa. Eu precisava de um pai. Quando... Perdemos sua mãe... Eu ganhei um filho e não sabia como ajudá-lo. Então... Eu criei um samurai. Está na hora, Jin. Faça... O que é preciso. Livre o nosso clã... Da vergonha e da derrota. Vingue o meu nome. Não. Mate-lhe logo, covarde. Não. Não. Eu jamais serei como o senhor. Boa. Eu não escolhi... A vida que o senhor levou. Sua morte não foi minha culpa. Para ele não é uma mulher. Para ele não foi minha culpa. A vida que o senhor levou. Eu não confio... Aqui está o seu cara. Olha a música. Eu. Eu não confio que eu tenha Senhor. Será muito bem? Eu vou-lhe. Caramba Mano, olha essa música, velho O remédio sagrado não o afeta mais Como isso é possível? Caramba, mano Estava quase... Opa Vem Vem cá Vamos lá Você será julgado por seus ancestrais Caguei pra isso, mulher Um dia E sua morte cita a todos os seres Nossa, mano Agora é a sua chance Você está bem? Vou sobreviver E você? Ainda está ouvindo ela? Não Sinto muito, Jin Eu também Parece uma comemoração É melhor eu ir falar com o Fune Dar as boas novas Pode ir Encontro vocês depois Não demore Não demore Caraca Caraca É um haiku? É É Caraca 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 Amém. Pétalas com sangue, o suspiro de meu pai, elevado aos céus. Que jornada bacana, velho. E aí, quando sai a próxima DLC? Eu quero! Um espírito livre de arrependimento pronto para encarar o futuro. Vamos dar uma olhada. Olha aí, cara. Irado, iradaço. Armadura do clã Sakai. Não, mas não vou vestir ela agora, não, cara. O que é que tem aqui? Tá. Eu e os corsários de Iki unimos forças e derrotamos a águia no desfiladeiro Senjô. Tenzo se feriu durante a batalha. Preciso ir ao refúgio de Funê para ver como ele está. Vamos. Opa, aconteceu aqui. Mano, olha que legal, galera. Isso aqui que foi adicionado ao jogo, mano. A gente pode repetir algumas coisas. Por exemplo, lute com a águia. Então eu posso repetir a minha luta com ela quantas vezes eu quiser, mano. Isso é animal. Animal mesmo. Susso falando do mal lavado. Eu sei o que eu sinto. Ele vai passar em Bratais. Ele disse que vai se render à tribo da águia. Falar com eles porque quer. Ele virou um traidor? Não. E agora ele quer experimentar. Tudo para esquecer dessa invasão. Onde eles estão? É aqui mesmo? É. Ah, ali, ó. Parece que o samurai quer conversar conosco. Funê. Tenzo. Vocês parecem bem. Me sinto melhor agora que a águia se foi. Aliás, bom trabalho. Você também. A tribo da águia perderá sua base aqui se nós continuarmos lutando. Ouviu isso, Funê? Ele disse nós. Me encontre mais tarde, Sakai. Preciso da ajuda de um samurai que saiba guardar segredo. Parece que você está melhorando. Só dói quando eu rio, então, perto de você não tem problema. Você só ri das suas próprias piadas mesmo? Mas não conseguirei mais usar a espada como antes. Não poderá mais roubar mercadores inocentes em alto mar. Como será útil agora? Ainda tem muita gente por aqui sofrendo com o veneno da águia. Não há cura, mas posso aliviar a dor deles. Talvez ajudar nas recuperações, feito você. O remédio da águia me forçou a reviver a morte do meu pai. Me deu outra chance de vingá-lo. O que você fez? Descobri o que me dá mais medo do que a morte. Decepcionar meu pai. Por anos, me culpei pela morte dele. E por ter escolhido viver. Consegui me perdoar. E a ele? E escurou você? A escuridão nunca some completamente. Mas ela se afasta. Talvez seja um jeito de curar os outros. Guiá-los em suas memórias. Ajudá-los a encarar seus medos. Espero que sim. Anos atrás, eu não imaginaria dizer isso. Mas foi bom conhecer você, Tenzo. Também não imaginava que faria isso, mas... Obrigado, Jin. É, meu cara. É melhor eu ir logo. Ver se encontro mais vítimas da águia. Para ajudá-las com o que precisarem. Beleza. Eu acho que acabou, né? A Funê, ela queria falar com a gente, não queria? Ele cortou as orelhas, os narizes, depois os lábios. Tamanha foi a crueldade de Rico Pão Negra. Ah, agora tem uma missão extra, é isso? Vamos ver. Problemas com seus homens? Nada que eu não resolva. Acho que devo agradecê-lo por matar a águia e por poupar Tenzo. A águia mereceu. Quanto a Tenzo. Esta ilha já teve muito sangue derramado. E está prestes a ter mais. Tem um navio mongol na costa. Ele traz suprimentos suficientes para prover meus homens durante a guerra. E nós vamos pegá-lo. E você quer a ajuda do samurai mais odiado de Ikki? Esse título seria do seu pai. Está disposta a recrutar seu antigo inimigo? E por em risco sua tripulação por uns suprimentos? O que tem mesmo naquele navio, Funê? Minha filha. Então é uma missão de resgate. Sim. Disfarçada de incursão. Sua tripulação não sabe. Você não contou que está riscando a vida deles para salvar sua filha? Se descobrirem, eles farão um motim. E se houver discórdia agora? A tribo da águia acabará com vocês. Não posso abandoná-la. Venha comigo na incursão e me ajude a salvá-la. Em segredo. Tudo bem. Vou ajudar. Obrigada. Partimos ao amanhecer. Até lá, pode se juntar aos festejos ou descansar no meu navio. Aproveite enquanto pode. Sairemos no primeiro raiar do dia. Interessante. Interessante demais. Porém, essa missão nós faremos em um vídeo separado. Beleza, galera? Porque essa série, né? É só da história mesmo que conta a DLC. depois a gente vai colocando até para ter mais conteúdo no canal. Beleza? Manos, foi demais. Gostei muito de poder fazer com vocês mais essa série no canal. Infelizmente, é algo muito pequeno, né? Curtinho, cara. Deu aí cinco, seis horas, né? Bom, é isso. Então, assim, eu acho que por enquanto por enquanto, né? Talvez se você parar para pensar não está valendo muito não, entendeu? Então, veja bem espera uma promoção porque aí sim você pega conteúdo a mais você tem itens a mais você tem uma história a mais você tem só que ela é curtinha. Se você estiver vindo para essa DLC se você quiser jogar DLC só pela história da DLC não vale a pena espera um pouco a promoção, beleza? Caso não beleza vem que tem bastante conteúdo e enfim fora a a missão principal de cinco, seis horinhas, né? Mas é isso aí, galera muito obrigado mais uma vez eu quero agradecer a Playstation por ter enviado o código para a gente poder fazer esse conteúdo trabalhar em cima desse conteúdo para vocês e muita coisa ainda está para vir do jogo aqui no canal gravei muita coisa eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo tá, pessoal? Eu vou ficando por aqui não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais principalmente lá no Twitter onde eu sou mais ativo e também no Instagram para participar de sorteios obrigado por ter acompanhado pessoal deixa eu só ver aqui só um minutinho acertando aqui os códigos agora sim um forte abraço tudo de bom fiquem com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser valeu boa